Aí aqui, pessoal, finalizei, né, um vídeo e já dando início o outro, né, pra nós faxinar, decorar aqui a cozinha, né, tá em mudança aqui a cozinha, né, porque tentando, né, transformar ela, mudar aqui um pouco, porque eu já tava abusada com essa geladeira aqui, que vocês viram, né, a luta no vídeo passado, só que, gente, já tá de noite e eu já, eu não, nem lanchei, minha mãe fez uma sopa e veio me chamar pra comer sopa, tomar uma sopa, né, tô indo pra lá agora. E é isso, gente, vou pra lá, né, tomar uma sopinha e, mais tarde, tomo um banho e lavo alguma louça ali na pia, né, pra amanhã tá adiantado pra mim, porque a cozinha tá do mesmo jeito, gente, uma bagunça. Aqui já tá de noite, vou ver se eu fechei aqui o portão, sabe? Fechei o portão daqui, ó. As cachorras vão querer ir comigo. E é isso, gente, vamos, né, quando for amanhã de manhã, nós faz as coisas e vai com, ó, a bagunça vai ficar aí, ó. Vamos só, o marinho, tá tudo escuro aqui. As cachorras, tá aí, tá tudo escuro, ó. Tudo escuro. As cachorras já vai. Davi! Ó, a sopinha tá bem quentinha, né, aí vou pegar aqui um pãozinho francês. E vou comer agora, né, minha sopa. Tá tudo escuro, ó. Tudo escuro por aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Aí ele levou pra colocar Porque como tirou as gavetas daqui Aí tinha três puxador Ele tirou pra colocar, tá? E quando ele trazer, eu vou colocar de volta a gaveta, ó Mas as portas estavam bastante sujas Ficou bem limpinha, sabe? Ó, sem mancha Essa parte aqui é de inox, gente Isso aqui também era pra ser de inox, ó Isso aqui não é Sabe? Aí já limpei essa parte aqui Tudo E agora, né, eu vou tentar organizar a louça Dentro do paneleiro Ó Vou comprar um white lube pra botar nesse negócio fantaxiano Ficou todo limpinho aqui, ó Todo limpo Aqui também Não vou colocar panela aqui, não É muito pequeno pra colocar panela Vou ver onde eu coloco minhas panelas E também eu não quero as panelas em cima do armário Quero nada em cima do armário, sabe? Nada, nada Vou ver onde eu coloco E é isso, né, meninas? Ó Então eu coloco aqui, né, as panelinhas já com a tampa As que eu uso mais no dia a dia Ou também posso colocar aqui, ó Eu acho que vai ficar melhor Vamos aí, né? Vou colocar aqui vocês no tripé Pra me encaixar já algumas coisas aqui por cima Pra sair limpando aqui as bancadas Ó, e jogar água na cozinha Tá assim, ó Tudo sujo e tem que lavar lá, né? Que nem vocês sabem Se a água vai passar aqui tem que lavar lá Todo jeito E agora, né? Vamos faxinar, decorar aqui a cozinha, né? Pra... Pra nós estar finalizando Aí, assim que chegar Os dois... As três Negócios que encaixam as pateleiras daqui, né? Aí eu já vou e compro A madeira pra colocar Né? E vocês vão ver como é que vai ficar, gente Ó, a mesa tá... Tá desse jeito, ó Ó a visão agora aqui da cozinha Que tá essa tapoia aí no meio, ó Ó, gente Vindo daqui Depois quando tiver tudo no seu lugar Vocês vão ver, né? Ó, ficou bem mais amplo Assim a visão E o armário, né? Ficou todo completo, ó Assim, eu acho que ele ficou mais legal Do que aquela outra parte que tava aqui, ó Ó Só o micro-ondas Que não vai dar pra me colocar lá Porque não vai ter tomada, né? Mas eu vou tentar encaixar o micro-ondas Ou nessa parte aqui, ó Tá? Dá pra ele ficar Ou dá pra ele ficar Nessa outra parte aqui Que tem a tomada Vamos ver aqui Quando eu for arrumar aqui as bancadas Tick tock The clock keeps ticking I don't know what I should do And I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time I'm out of time But I'm still Thinking of you My heart keeps on bleeding I have scars The ones that heal in They're all there because of you It's my fault I messed it up and I should have treated you much better So much better I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late I know it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you Tick tock The clock keeps ticking Don't know what I should do I wish you would be right here with me I'm thinking of you Thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you Another rainy afternoon I don't know what I'm to do I just miss you more than anything It's way too quiet in the house I'm just wasted on the couch Cause I don't wanna feel anything Wish you'd stay Stayed here beside me This isn't how it's supposed to be Wish you'd stay Stayed here right with me I can't shake that feeling That we said goodbye too soon I know the hour's getting late I shouldn't sit here contemplating I just can't stop thinking about us I won't forget a single thing From drunken nights to Sunday mornings And how you smile at me And how you smile at me Wish you'd stay Stayed here beside me This isn't how it's supposed to be Wish you'd stay Stayed here right with me I can't shake that feeling That we said goodbye too soon I can't Meninas, dê uma pausa, né, pro almoço Fui um almoço aqui bem rapidex mesmo Fiquei uma batata doce, coloquei na pressão Aí ontem tinha macarrão, né, de ontem que eu fiz Aí eu coloquei, né, na geladeira Aí deu uma esquentadinha, né, pra gente almoçar E fiz, gente, o restinho do frango empanado Né, e a gente almoçou, mas tá ali a cozinha ainda do mesmo jeito Meu Deus do céu, e a gente inventa de mudar Mas a pessoa trabalha, viu, santo triste Eu já tô aqui com preguiça já Mas tem que enfrentar Aí aquela peleja de novo, gente Vou ligar meu somzinho Por aqui já é mais de uma hora da tarde, hein Né, porque eu tive que fazer a descrição do vídeo O cap e tudo, né, que é do vídeo de hoje De terça, né, que eu não consegui liberar ontem Na segunda Enfim, meu pô, vou terminar agora, né Bem nisso a louça, não terminei Porque eu tive que parar, né, pra preparar o almoço Mas, né, agora eu vou dar uma acelerada aí, sabe, na louça Terminar de lavar a louça, deixar no escorredor Não tem tanta louça, gente Vocês vêem assim, muita coisa tá limpa É só pra colocar dentro do armário Aí vou terminar de lavar a louça Vai ficar escorrendo, né, no escorredor Aí vou botar alguns dentro do armário, né Pra depois eu tacar água no chão Tem que lavar essa cozinha E a lavanderia, né Porque a água corre pra lá de todo jeito O Gustavo, gente, chegou da aula, né Que ele foi, hoje foi o tempo integral Aí foi comer o franguinho empanado Que ele gosta, né Eu faço tipo assim, gente Fica igual um petisco, né Fica muito bom Aí ele tá fazendo um molho, né Pra ele, ele coloca maionese, ketchup E um pouco de mostarda, mexe Aí, a gente gosta demais Aí o frango que ficou, ele comeu todinho assim Tudo bom E um pouco de mostarda, mexe, né E um pouco de mostarda, mexe, né E um pouco de mostarda, mexe, né Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri ó, já dei uma limpadinha por aqui aqui é um frango e aqui é linguiça assada, a gente tem um pingo de feijão tá é, isso aqui é o que, meu Deus eu acho que é pão com queijo, o meu todo colocou aqui, né gente aí tá assim, ó, a geladeira é, dei uma limpadinha aqui só por cima, né aí, falta eu colocar aqui umas duas garrafas d'água, já pra deixar aqui, ó, tá assim o que eu tô precisando mesmo nessa geladeira é tão organizada num congelador porque tá tudo tumultuado só pegando e jogando sabe, por cima tem que fazer mais feijão pra colocar no congelador tá um pouco bagunçado aí dói a fone gente, furou, né, pra colocar os parafusos pra ficar firme, ainda sujou lá, ó vou ter que afastar a geladeira agora pra varrer, né mas vou deixar pra afastar quando eu jogar água, porque com certeza vai entrar água por baixo ó, tá tomando forma, né gente, aqui as coisas as panelas eu vou deixar assim, ó uma em cima da outra porque se tivesse uma pateleira aqui, ó depois eu vou mandar arrumar um atalvo e colocar pode ser de qualquer cor mesmo ó, tem uns bichinhos de segurar porque eu vou ter mais espaço pra cima, né pra colocar pelo menos as frigideiras eu coloco as frigideiras em cima e os canecos de fazer café fazer ferver água, essas coisas tá aqui, ó é só as panelas que eu uso no dia a dia, sabe ainda tem mais, né, pra vir pra cá eu vou colocar um em cima do outro como eu que vou sempre mais estar usando aí eu vou pegando né aí tem essas aqui, ó isso aqui eu vou jogar fora que era do copo do liquidificador aqui são essas duas tapoelas vão ficar aqui nessa parte de baixo esse organizadorzinho de colheres eu não vou colocar aqui como mudou a posição do armário tá tudo contrário, né porque essa porta você até era abrir pra cá vai ficar assim mesmo aí a outra é do mesmo jeito, ó era pra abrir pra cá, né mas abre assim aí eu vou colocar esse organizador organizadorzinho de talheres por aqui mesmo puxou, pegou né vou lavar essa garrafinha de café da Tapoé ó vou deixar a minha chaleirinha por aqui essas coisinhas de fazer café, né mais prático aqui dá pra colocar a minha panela de pressão gente, aqui embaixo, ó vai dar certinho, né a panela de pressão é o meu liquidificador que eu tô sentindo falta ele tá lá debaixo da pia mas eu tô sentindo falta ele aqui perto de mim, sabe quando eu for fazer suco e a torradeira também vai pra lá agora a batedeira que eu nunca uso vai ficar lá dentro mesmo aqui, gente é mel de abelha natural mesmo ó mel de abelha que dá, comprou vão vender, né aí eu vou colocar naquela garrafinha que eu comprei lá na Esquisita eu vou lavar ela pra colocar um pouco dela dentro não sei se vai dar certo, né se não vai entrar formiga e o restante eu vou deixar na garrafa mesmo né que eu com bem pouco ó aqui a batata doce eu cozinhei, né pro almoço ainda sobrou aí meu paneleiro vai ficar também pra colocar minha comida já pronta quando sobra assim, mais do almoço isso me irrita, sabe esse neociano comprar a iqlub pra passar ó aí aqui fica, gente a batata porque se quiser comer à noite come, né se não aí de noite eu tiro e coloco na geladeira se caso não for comer ó aí aqui já tô já tá dando forma, né aqui, ó botei a jarra de suco o de botar farinha que é lá do mercadinho vou até deixar lá depois esse botar bolo ó o do açúcar eu sempre deixo aqui que era pra deixar lá na parte de baixo, né do armário aqui são, gente essas pecinhas aqui são quando o Gustavo ia pra escola levava lanche usava mais quando era bebê, né que eu saía agora não tá nem usando tanto esses porta-lanche tá aqui, ó tem outro ali, ó as garrafinhas a gente tinha, eu não sei eu nem dito a amarelinha não quer usar mais que ele quer de bebê não leva pra escola mais tem esse do amaranha tá aí, né aqui é pra me engordar aqui aí agora eu vou ver o que eu vou fazer por aqui o mosquito ó, já chegaram, ó sai mosquito aqui é leite em pó que eu tô colocando de novo, esse chiado ai senhor aqui é leite em pó vou deixar aqui deixa aqui, peraí meu joguinho da mini da tapoé eu gosto de tapoé, né porque eu deixei de vender mas eu gosto e aqui é a chocolatada em pó eu comprei daquele pacote de 800 gramas quase um quilo, né aí dá certinho nessa bichinha aqui da tapoé de chocolate eu vou deixar aqui ele já sabe que tão aqui Gustavo também aí tem o papel que eu tô guardando agora eu vou organizar aqui ó, pra ver como é que eu como é que eu vou deixar, né aqui em cima da bancada aqui gente, deixa aí nos comentários eu coloquei, né eu já limpei essa pateleira aqui, ó eu coloquei o micro-ondas aqui porque já fica tomada quando for usar aí empurrei essa bandeja pra cá mas ela tá meio estranha assim, né ela tem que ficar aqui no meio mesmo aí eu vou deixar aqui aqui não vai ficar não, gente aí aqui eu não vou colocar o sep de facas porque vai pesar aí eu vou deixar só a farinheira e aqui eu vou deixar minhas espátulas vamos ver como é que vai ficar, né ó aí falta limpar essa parte e o fogão, né mas antes de eu vou logo limpar, gente aqui o fogão que eu que caí no chão, né caiu e já vou tacar água aqui, ó no chão, ó lavar aqui logo, ó aí vai dar um tempo secar, né pra ver se eu finalizo ó já tem tampa ali essas gavetas eu vou jogar fora que não presta daí tirou o puxador falta tirar esse outro eu vou guardar porque quando quebrar tem pra colocar aí tem isso aqui pra guardar, ó e essas coisas aqui também, né pra colocar dentro do armário o que é isso aqui é o que é isso aqui que é isso aqui é até o mais que eu amo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Now it's too late I know it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you Tick tock, the clock keeps ticking Don't know what I should do I wish you would be right here with me I'm thinking of you Thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you What's it like To be the one that he turns to When he's out of answers What's it like To be the one that he comes to When he wants to dance And I I wonder What's it like I I I've got him on my mind But He doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid Like every day Don't know what to do What I should see Can I say I got him on my mind Meninas Terminei agora Já está ficando de noite Já escuro Vocês estão vendo Mas graças já deu Meu povo Terminei tarde Mas pense Em uma faxina Completa mesmo Pesadona Detalhada Foi essa Porque Eu estou cansada Dois dias Para limpar essa cozinha Tudo Gente Tudo 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 O chão ficou Brilhando Todo limpinho Estou amando Esse espaço Aqui Livre Agora Gente Quando não tinha Essa bancada Aqui Esse espaço Aqui Era uma mesinha De quatro cadeiras Que eu usava Aqui nessa cozinha Nessa parte Só que eu não quero Mesa aqui não Sabe Eu quero aqui livre Né Você deixa aí Minha opinião Que eu posso colocar aqui Aqui daria certo Assim que eu penso Daria certo Uma fruteira Né Daquelas da tramontina De madeira Que tem aqui também Pequenininha Né Eu não colocar Minhas frutas aqui Eu colocaria Ela na fruteirinha Né Deixa aí nos comentários Aí aqui gente Ó Não é sujeira É tipo um ferrugem Ó Tem que comprar Aquele tira ferrugem Sabe Pra tirar Mas enfim gente Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Aí do resultado Da cozinha Né Da minha transformação Assim entre aspas Que tá começando agora Tá Porque Assim que chegar Da chupir O negócio que bota As pateleiras Aí a gente vai colocar aqui Meu irmão já deu a ideia Que é pra mim comprar O LED Pra colocar Embaixo da pateleira Tá E eu quero também O peninhão de vocês Eu compro Os dois pendentes Pra colocar ali Dois Ou três Um Dois Três Eu acho esse espaço Pequeno Ou dois Ou três Meninas Eu não coloco Pendente aqui Porque eu acho assim Também ia ficar legal Colocar os pendentes Com aquela luzinha amarela Né Aí aqui na bancada Gente Eu não coloco nada Né Deixou o meu vinho Ó Porque a visão Ficou assim Ó Da cozinha Ó gente Bem espaçola Dói gostou Aqui só Também Ó Ficou o armário Todo completinho Lá Aí mais Tá um pouco escuro Gente Já terminei agora De noite Ó E eu precisei De ter esse vídeo Né Pra liberar Não tô Esperar pra amanhã Tá Mas tá tudo limpo Limpo mesmo Sabe Tudo brilhando Tudo no seu lugar Deixei nem uma colher fora Gente E hoje ó Nada fora Eu coloquei Sequei tudo O restinho da louça E guardei tudo Meninas Tudo 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 Tô só Tô só o pito Aqui Cansada Mas de conta Aí limpei essa parte Ó Me surpreendi Com o resultado Sabe Foi surpreendente O resultado aqui Da cozinha Tá Do jeito que tava Pra agora Agora precisei Ajuda de dor Né Pra botar Trocar as partes Porque se depender De mim Minha gente Eu não sei Botar um prego Na parede não Aí limpei tudo Aqui ó Tá Limpei a bandeja Limpei aqui A geladeira Só por cima Tá toda organizada E limpa Aí Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Né Aí nessa parte Aqui Ficou assim Tá Ficou assim Deixei a panela De pressão lá Deixei o liquidificador Aqui Porque eu tava sentindo Falta Ele aqui Já a mão Pra me pegar Já deixei aqui Aí deixei A boleira Da tapoe E a torradeira Aqui né Porque Gustavo usa Ó Nem dá pra perceber Essa parte Que era de gaveta Tá Aí Aqui também Já deixei a mão Ó O organizador De talheres Ó Já deixei aqui Aí ficou gente Essas peças aqui Sem espaço Pra colocar ali Na bancada Então eu peguei O cepo de facas E coloquei aqui Porque lá não dá Pra colocar Onde tá o microondas Aí coloquei aqui Aqui ficou outra chaleirinha E o portinho a bola Eu botei aqui em cima Aí aqui ficou O tubo chefe Ficou As duas peças Da tapoe Até bom Porque agora Elas vão ficar aqui Expostas Aí eu vou ver Pra usar E aqui gente Na parte de cima Olha aí Pera aí Que eu vou ampliar a imagem Olha aí gente Isso aqui é De lá Sabe Da linha De trás Do parafuso As panelas Ficou um pouco empilhadas Uma Dentro da outra Porque Não tem muito espaço Mas eu que tô mexendo Pra fazer a comida Então eu me viro Pra pegar Tá O que precisa Comprar pra cá Um organizador De tampas Porque eu boto As tampinhas Tudo organizado E umas panelas Uma dentro da outra Aqui ficou A mesma coisa Aí Eu tinha Esse pedaço De MDF Lá no quarto Em cima da cômoda Fui pegar Dói acerrou E colocou aqui Aí me ajudou Colocar o resto Das panelas Lá em cima A cuscuseirinha Eu prefiro assim Gente Um em cima da outra Do que em cima Do armário Não é exposto Prefiro aqui Mesmo São minhas panelas Do dia a dia Que eu tô usando Os corredores Essas coisas E as outras maiores Fica lá dentro Do armário Da lavanderia Tá Deixa aí nos comentários Também gente Tá O que vocês acharam Aí ó Tá Organização Da transformação Aqui da cozinha Né Faxinei Decorei todinha Ela Mudei tudo Né Aqui ó A mudança Bem radical mesmo Aqui tá um pouco Manchado Ó Tá Aí aqui gente Ó Nesse Nesse espaço Esse espaço Hoje eu não fui pra rua não Mas se eu amanhã Eu for Vou comprar o white lube É pra botar aqui Ó Porque fica chiando demais Coloquei essa boleira lá O outro porta-bolo Ó O papel toalha As garrafas Usando na geladeira Mas como eu não tô usando agora Né Estão limpa E deixei aqui ó Aí aqui ficou As outras coisas Já mostrei pra vocês O mel Amanhã eu lavo a garrafa E coloco o mel O quadro do café Ó Ficou aqui sim E aqui né Ficou os marinex Tá Tudo organizadinho Essa outra parte aqui de baixo Ficou Uma estapó Algumas estapó Essas duas aqui de servir Eu lavei elas Ficaram bem limpinhas E coloquei aqui ó E esse outro aqui gente Eu deixei a fruteira Como não tem fruta Eu botei ela aqui E o outro porta-bola Tá Ficou aí Ainda tem um espaçozinho Se eu quiser colocar alguma coisa Né Aqui ó Aí o chão ó Já tá brilhando de limpo Deixei só um tapete lá Porque são três né Os dois estavam sujos Eu tenho pra lavar Ó Mas enfim gente A cozinha A visão agora Né Ficou muito mais leve Eu acho Depois que tirou a geladeira daqui A visão ficou bem melhor Tá ó Quando você chega aqui E olha Aí dei uma limpadinha aqui básica No cantinho do café Esse aqui Eu botei aqui Mas depois eu vou tirar ó E Vocês me viram Pegando aquele Porta-tailhére Não foi? Que tava aqui Eu ia colocar as espátulas Gente Não deu certo não Ele é muito largo E ficou aquele negócio dançando dentro Sabe? Aí eu não Preferei colocar de volta Meu bule Lá em cima Mas eu gostei demais Sabe gente? Aqui eu me surpreendi Com o resultado Apaixonada mesmo Do meu resultado aqui Da cozinha Ó Ficou muito Muito bom Tá? E vai ficar melhor né Quando eu fazer aqui Já fiz Já andei pesquisando gente E o mais barato é branco Se eu for mandar fazer a madeirada É bem mais caro Então Eu prefiro mandar fazer branco E tampar aqui né De quem De esperar ainda Vocês estão entendendo Pra fazer a madeirada É mais caro Então já mudei de ideia Vai ficar todo branquinho mesmo aqui ó Ó Vai ficar todo branco E tá bom Um dia que Prosperar e conseguir Trocar essa parte Troca essa parte Com detalhe branco amadeirado né Foi essa parte aqui ó Mas enfim gente O armado não tá também Tão acabado não né ó Aí o puxador Deixar nos comentários Leni manda Doia trocar o puxador Ele trocou Que era isso que tava quebrado ó Tá um pinguinho de água Esse tá feio ó Aí tem mais dois Que tão novinho assim Aí ele vai trocar amanhã Isso aqui pra mim Vai tirar e colocar outro Tá já separei Já ali ó Aí vai ficar todo Com os puxadores né gente Ó E mudar aqui lá de baixo Que tá feio Ó Essa é a visão gente Tá Lá em cima Não coloquei nada Até porque Pra mim pegar alguma coisa Eu vou ter que subir aqui Numa cadeira Então eu prefiro não colocar nada Naquela parte Vai ficar ali só Só pra ficar mesmo Sabe não tem nada Vai ficar ali fechadinho Enfim Pensa numa faxina Tô só o pito aqui gente Cansada Toda descabelada Suja Mas consegui dar de conta Aí aqui menina Na lavanderia né Eu falei pra vocês Tive que lavar A cozinha Aí veio pra cá A água Aí já lavei tudo Já tá ficando escuro ó Tá Não gravei Lavando aqui gente Porque o celular tava descarregando Então eu preferi Botar ele pra carregar né E Pra mostrar aqui Já pronto pra vocês Ó Mas ficou bem limpinho Eu lavei com cipe E detergente Tá Coloquei desinfetante Ficou bem limpinho Aí só tá dormindo ali Na lateral da casa Eu tirei a caixa né Pra não molhar ó Aí coloquei já água Agarração Tá tudo limpo Lavei ali por baixo Tá Tá um Um pouco assim gente Só pra organizar as bancadas ó Mas vai ficar pra depois Né O que importa é que o chão tá limpo Os tapete da cozinha Que eu tirei ó E algumas coisas que tava na gaveta Sabe que é pra botar pra lavar Aí aqui ó É uma roupa de Gustavo branca Farda Algumas blusinhas branca minha também ó Aí eu já coloquei pra lavar Já lavou Vou botar pra Chaguar E aqui o chão ó Nessa parte também ficou limpo Aí deixei lá um paninho ó Que o marido tá lá no quintal Enfim gente ó Tudo limpinho né Por aqui na lavanderia Tá Ó Como é que a pessoa tá aqui ó Toda descabelada Suada Vou tomar um banho agora Sabe Descansar Minhas pernas tá doendo E A lavanderia né Que eu mostrei pra vocês Também lavei Ficou toda Limpa lá né Porque se lavar aqui A água vai correr pra lá Então aproveitei lavei Amanhã vai tá mais tranquilo gente Mas olha aí a visão da cozinha agora Né Ficou bem mais leve Mais Mais clean né E mais Limpa assim Mais espaçosa aqui ó Aí quando colocar lá Pra fileira industrial Que vai dar também um charme né Melhor E colocar a A lâmpada de leve né Então gente É esse né O resultado da cozinha Depois da Pequena transformação né Me surpreendi com resultados Espero que vocês também tenham gostado Deixa aí nos comentários né A opinião de vocês Se eu boto Os pendentes aqui ó Nessa parte aqui que fica Tá E é isso né gente O vídeo de hoje ó Tô aqui só Vou tomar uma Pra descansar Até esse vídeo já Pra subir amanhã Tá Fica aí todo mundo Ligadinho aí Me acompanha no Instagram Tá bom É Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Fica aí todo mundo com Deus Gente E até o próximo vídeo né Se Deus quiser E até o próximo vídeo